Olá pessoal, tudo bom? Roberto Martins e eu quero mostrar para vocês uma planta, um gênero de uma espécie bem bacana que é o gênero Phalaenops e é uma espécie que eu quero mostrar é o Lobby, porque o Lobby está florescendo agora, estamos em agosto, começo de agosto, aqui em 2020 e está iniciando a floração dessa planta, mas o que é interessante, que são duas variedades, porque existem aí no mercado hoje, existem essas duas variedades, eu gosto muito porque ela tem uma leve diferença entre as duas, então mostrar para vocês aqui primeiro, essa daqui é a Phalaenops Lobby, então normal, então o que vocês vão ver aqui dentro do labelo dela, a ponta das cores é marrom e a ponta, as duas laterais do labelo são brancas, então essa daqui é a Phalaenops Lobby e a gente também tem uma outra variedade, que ela é também a Phalaenops Lobby, mas é a variedade Vietnã, que ela já tem aqui na ponta do labelo, nas laterais, ela já é mais amarela, já é amarelada, então são duas variedades, então eu cultivo normalmente essas duas variedades no lequinho de madeira, um pouco de esfagno aqui na base, então está amarrada aqui com o cordão e aqui ela se desenvolvendo muito bem, o local dela que eu cultivo é um local mais, um pouco mais de umidade ambiente, porém é um lugar com uma luminosidade em torno de 70%, elas são plantas que não gostam de lugares muito claros, tá? Então só para vocês aí compararem, né, verem as duas plantas, né, então aqui ó, essa é que está aqui na minha esquerda, né, ela é a Phalaenops Lobby normal e essa que está à minha direita é a variedade Vietnã, você vai ver que ela tem ali um leve amarelado na ponta do labelo e o que no caso da Lobby ela é só marrom e aqui eu tenho marrom com amarelo, tá ok? Então essa daqui é a planta de hoje, Phalaenops Lobby, tá ok? A variedade tipo e a variedade Vietnã, as duas cultivadas em leque de madeira com um pouco de esfagno em sua base. Bom pessoal, um grande abraço, essa foi a espécie de hoje e a gente se encontra num próximo vídeo. Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí